Corrente do amor na fé da rainha Esther. A corrente que vai revolucionar a sua vida sentimental. Sete sábados da exaltação para a sua vida sentimental. Vim a ser marcado por Deus, assim como milhares de pessoas já foram, pois assim está escrito. Vá e reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante três dias e três noites. Depois disso, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. Se perecer, pereci, pereci, pereci. Debaixo desta palavra, estaremos nos humilhando e clamando a Deus pela sua vida sentimental no altar do templo dos anjos. Assim como Esther, estaremos vestidos de pano de saco, as vestes da humilhação. Pois Esther entrou em jejum de pano de saco para entrar na presença do rei e disse, se perecer, pereci. Você que precisa de uma decisão em sua vida em sentimental, no namoro, noivado e casamento? Venha nesta corrente do amor na fé da rainha Esther, para que a sua vida sentimental não venha ser a mesma. Venha fazer a diferença em sua vida sentimental. Esther era uma simples escrava antes de enfrentar os desafios e com sua fé e coragem foi honrada. Você fará durante sete sábados o tratamento para o embelezamento do corpo e do espírito com a essência da mirra, o remédio de Deus, a essência divina. Corrente do amor na fé da rainha Esther. A corrente que vai revolucionar a sua vida sentimental. Sete sábados de exaltação para a sua vida sentimental. Sábado, 21 de maio, às nove da manhã e às sete da noite, no Templo dos Anjos, Avenida Silva Lobo, setecentos e um, Barroca, o lugar da fé e do amor.